Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo anterior o áudio ficou ruim, então por isso que eu abaixei dessa vez E pessoal, o que a gente vai fazer nesse episódio? Nós vamos estar construindo uma mini casa, nós vamos fazer nossa casa mesmo, mas nós vamos fazer uma casa só pra morar Aí mais pra frente nós vamos estar fazendo nossa casa mesmo, tá vendo? E pessoal, a gente vai fazer uma mansão Lu mais pra frente E lembra gente que nós tínhamos um cavalo? Ele sumiu O cavalo sumiu E pessoal, a gente vai criar nossa casa no episódio 3, porque no episódio 4 a gente vai minerar pra ter baú dentro da nossa casa E fazer min... botar minérios Mas nesse episódio nós vamos estar... Construindo... achando um lugar pra gente fazer nossa casinha Aham, e nós vamos estar minerando, gente Então pessoal, não esquece de deixar seu joinha E se vocês gostam dessa série, se vocês estão gostando, então já continuem deixando seu like Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito Ative o sininho de novo, não esquece de receber vídeo novo Vou mudar de câmera, então bora começar essa série bem legal Vamos, Anderson Eu tava querendo fazer... Casinha na montanha Gente, eu quero... É... eu tô com dúvidas aí Se vocês... é... é... começam a fazer a sua casinha de vocês no survival Na montanha ou normal, né? E gente, porque eu gosto muito de fazer a montanha nos começos de survival, a casinha E você, Lawrence? Nós... é... mais ou menos Então, vamos achar uma montanha que a gente pode... Aqui, ó Tá cavando... Ah, peraí, gente Deixa eu dar TP pro meu irmão Aquilo Teleportar... Quem... Luciano... Onde... Aqui... Pode ser... Não, né? Ah, eu acho que tá muito baixo Da água É... e tá muito perto de... é muito baixo, tá? E peraí, eu pedi minha cena que está no cavalo Poxa vida Deve ser que ele fugiu enquanto a gente tava... O fim Pessoal, se vocês estão gostando dessa série, quer que ela continue E pessoal, muito desculpa, deixe seu like E muita desculpa no... no sábado... sábado... passado A gente não gravou porque... Porque tinha muitas coisas na escola, tava acontecendo muita coisa, correria na escola, gente Então não tinha como nós gravar E nem mandar Mas hoje nós estamos trazendo... E pessoal, lembrando que sai vídeo todo sábado e domingo E sai essa série todo sábado, beleza? Não... se não tiver como mandar no... no sábado, a gente manda próximo Todo dia, gente A gente já tá no deserto Porque nós somos estudantes Então estudantes é meio difícil vídeo todo dia, né? Sim, mas eu estudo de manhã, meu irmão estuda tarde Então, tipo assim... Isso é meio ruim É, a gente grava no sábado mesmo, pessoal, pra gente poder mandar Porque na sexta, meu irmão estuda tarde e eu estudo de manhã Eu não posso gravar sozinha, né? É Então, eu acho que vocês entendam Tomara que vocês entendam Olha, achei a gila Olha, tá perto do rio esse lugar aqui Ah, eu tenho bicho, eu tenho bicho, eu tenho bicho, eu tenho bicho Eu gostei desse lugar aqui, ó, Luan Aqui é uma montanha aí na sua frente Aqui, pode ser Ai, tô morrendo de fome, nem percebi Gente, nós vamos estar construindo nossa casa Nós vamos pausar porque o vídeo não pode ficar longo Porque, é, o vídeo tem que ficar longo pra nós estar minerando Então, paulo seu vídeo e vamos a obra Gente, primeiro nós vamos fazer, é... Fazer algumas upgrades, né, madeiras E bora lá, gente, começar A gente vai... Construir nossa casa, mas nós vamos fazer um tour nela É uma, é uma, você sabe, é uma casa só pra morar Então, pode ser pausado A gente vai fazer na montanha ou na normal? Aqui mesmo Na montanha? Uhum Tá, pessoal, então, bora lá Se nós vamos decidir, vai Bora lá Uh, terminamos aqui, pessoal Nossa casinha, ela é um Anderson Ah! Galera, é uma mini casinha É uma mini casinha só pra nós estar morando Então, vamos lá, gente E, pessoal, aqui temos uma piscininha na... Eu nem sabia, gente, que tinha onde estar certo E, pessoal, a gente fez isso aqui Demorou muito essa casinha E nós tínhamos que pegar muita terra pra reformar aqui a moção Gente, vocês devem estar falando Por que tem sino aqui, Luciana? Sino? Nós pegamos... Lembra? É, do primeiro, gente, nós pegamos um monte de coisa nas vilas Vocês lembram, né? E, pessoal, lembrando que a gente pegamos algumas coisinhas na vida Faz barulho no sino Primeiro, pessoal, temos um sino Não tá fazendo barulho Ai, não tá fazendo barulho, mas tudo barulho Às vezes ele quer fazer, às vezes não, gente Aí, entrando aqui, temos o quê? Um tapete? Isso mesmo Olha esse tapete, pessoal E tem coisas aqui também que nós pegamos, ó Tipo, essa mesa pra criar mapa Tem isso aqui, acho que é pra desencantar as coisas, não é? E esse suporte de poções que nós também pegamos lá Lembrando que nós pegamos... E o caldeirão Lembrando que nós pegamos tudo na vida Caldeirão E a gente fizemos, gente, duas fornalhas e três crafting tables Aqui temos a caminha do meu irmão Temos o baú Basta o baú Temos o baú que tem ferro e o outro baú que tem os materiais Eu acho que eu tenho mais material que você Aquela pá, gente, é a que nós estávamos usando e que soltou, né? E, pessoal... Muita pá e picareta, sério Sim Acabou um monte Gente, temos um baú aqui de comida Que eu botei algumas comidas nossas Temos árvores Temos árvores A gente come árvores Nossa Tudo bem Tá, pessoal, aqui temos a minha caminha Aqui nesse lado tem todas as minhas ferramentas E, gente, eu tenho um arco totalmente sem uso Porque eu matei um esqueleto, né, pessoal? Eu sou boa em matar esqueleto E no outro baú, pessoal, eu tenho meus blocos e outras coisas Deixa eu ver E eu acho que eu tenho mais coisas do que o meu irmão, né, pessoal? Eu acho não Eu também tenho um bizinho, gente, olha Não sei Bizinho? Vai que ir mais pra frente dos pisos Nós vamos precisar de seu bizinho E, pessoal, lembrando que A gente fez umas casinhas logo Pra gente poder minerar e pegar vários minérios Ó, e, pessoal, não esquece de deixar seu like Se vocês quiserem mais É... Já temos o spawn point aqui, gente Não, eu não sei, não Pera aí, deixa eu dar aqui O spawn point Se vocês quiserem que... Vocês estão vendo que a nossa série está ficando muito legal E se quiserem que ele continue Ela continua É só deixar seu like Joinha Uhul Ah, esse sino, às vezes, ele quer funcionar, gente Spall point Dei spawn point Às vezes, ele quer funcionar Funciona Ai, funcionou Ai, ai, ai Ó, jingle bell Só pra anunciar, né, gente Ele funciona Só pra anunciar Eu acho que meu olho está de leves Ah, pra mim também Ah, não É porque tá balançando Pera de mexer Deixa eu ir É, só pra você É uma campainha, gente Uma mini campainha Ai, ai Sim, pessoal, vamos ver como que ficou aqui a nossa casinha Olha, pessoal, a nossa casinha Temos um boi em cima da nossa casa É, boi É uma vaca É uma vaca em cima da nossa casa Temos uma peça na nossa casa Então Essa terra aqui tá me incomodando, sério Ó, gente, eu fiz uma escadinha aqui Pra gente poder subir e descer Olha Desce Vamos tentar explorar mais um pouquinho, né, Sina Explorar só mais um pouquinho Sim, só um pouquinho, gente Porque a gente não quer que o vídeo fique muito grande E nem muito pequeno E nem muito pequeno Ah, eu não peguei meus materiais Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô não A vaca quer entrar dentro da nossa casa Vamos botar ela dentro da nossa casa? Vamos Vamos, vai ser a mimosa A mimosa A mimosa A mimosa A mimosa Ó, vou levar tudo isso, material É, porque nós não pede nosso material Quando nós morre, né Eu vou levar alguns Eu vou pegar comida também Pronto, gente Nós temos os baús próprios Pra gente poder fazer nossas casas Nossas coisas Ó, tem que fechar a porta Você me negociou Ah! Pode fechar a porta você fala Eu vou dar aqui pra você Eu caí Fechei Ai, gente Eu vou me teleportar Tipo assim Eu tô querendo pegar arco frete também E, pessoal Nós vamos explorar Pra gente poder Achar uma Uma caverna Pra gente Pessoal, olha que temos várias cavernas Na nossa casa Olha a nossa casa E essa caverna E, pessoal No próximo episódio A gente vai minerar Sim, mineração É só vocês deixarem bastante like Que a gente vai trazer No próximo episódio De mineração Será que você está estranhando? Oi, Porquim Eu preciso de comida Eu vou ter que matar você Porque eu tô morrendo de fome Tem um creep Tanta Vai, pega a pólvora Ai, não explodiu Mais um Mais um Ai, explodiu Não fiquei muito Ah, pera aí Deixa eu comer cenoura Aqui tem mais um Tem flores Senhora, quer matar? Você quer matar? Licença rapidinho Tô comendo que eu tô com fome Pega as flores pra enfeitar Na nossa casa Pega aí rapidinho Não, já peguei um Vou pegar de outros Fight, pessoal Da Luciana Contra um creeper Pá Pá Sai de perto Pá Sai de perto Pá Sou muito boa Aê, pólvora Pólvora, pólvora Peguei duas Aqui temos uma cor azul Vamos pegar Flores assim Pega uma flor Aí me dá as flores Que eu vou botar Oi, vaquinha Tudo bom? Tem flecha Flecha? Oi, tudo bom Flecha da onde? Aqui Peguei Ok Aqui pega mais uma florzinha Gente, eu sou a louca das flores Aqui, ó Flecha Aí embaixo de você Sumiu A flecha estava aí Sumiu Tinha uma flecha Tinha uma flecha aí no show Sério Olha, temos carne de porco De porco? É carne de porco Muito carne de porco É de zumbi, gente Tá Onde você está, meu filho? Não sei Eu só vi o Sonic andando É, vamos estar se cuidando É, vamos ficar não juntos A gente tem esse ballpoint A gente Eu quero que você veja Gente Esse lago poluído Gente Nós já Olha esse lago poluído Tem aranha Tinha um zumbi atrás de você Tinha um zumbi atrás de você Tá cheio de mob Olha só, gente O rio tá poluído Poluído de mob? Ai, gente Deve ser um zumbi, né? Aqui, uma outra flor Vou pegar Gente A gente são os loucos É floriz, né? Certo Gente, vocês não conhecem Os loucos da flor? A gente pode fazer uma floricultura Na nossa casa com vidro Se vocês fizeram Deixem bastante like Pode ser no próximo episódio, né? Mas no próximo episódio A gente vai minerar Pode ser no outro próximo episódio Ai, que fofo Você come o que? Você come cenoura? Não come Nossa, tá cheio de flor azul Eu esqueci que eles comem Ah, é trigo que eles comem Agora que eu lembrei Gente, eu tô Tipo assim, quantos anos Que eu não jogo Minecraft? Aqui, flor amarela e laranja Eu tô pegando azul Sou louca da... Gente, somos os loucos das flores Se vocês não conhecem Agora eu tô conhecendo Os loucos das flores Pega muitos dos loucos Eu vou pegar um de cada vez Se você quiser enfeitar perto da sua cama, né? Eu quero fazer floricultura Então, por isso que a gente tá pegando Um bastão de flores Se vocês não entenderam E estenderam O que a gente quer fazer Uma floricultura Ai, que susto Essa explora, essa tá meio... Você não gosta de mim, cara Meio? Meio, meio Tá, pessoal Vamos andando Aquilo que eu acho assim Ah, canela de açúcar Peguei canela de açúcar Pode fazer Podemos fazer uma horta É, a gente vai fazer uma horta A gente pode tá fazendo... Pegando canela de açúcar Nossa, a gente pegou tudo Aqui, argila No chão aqui, ó Aí, peguei Argila Eu tenho pai, eu tenho pai Eu trouxe Gente, eu tô... Aqui outra flor Outra flor Eu vim, gente Pronta pra pegar coisas, né? Ué, eu não peguei argila, não Peguei uma flor aqui, ó Rosa Aqui, rosa Aqui, senhora Pera, deixa eu pegar A argila Ah, eu acho que tá bom, Jorge Eu não vou pegar muito Porque argila Aqui, eu não vou precisar Aqui, outra flor Nossa, eu Gente, vocês estão loucos Aqui, já peguei Bastante tipos de flores Eu acho que tá ótimo, né? Mas eu tô pegando mais Dá pra tomar floricultura com isso Floricultura Floricultura Achei que eu comelo Achamos tudo É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa série Hashtag 3 Esse episódio Se vocês gostaram Deixem seu joinha Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ative o seguinte Não esqueçam de perceber Vídeo novo E, pessoal Nós acabamos a exploração Porque o vídeo Tava ficando muito grande Nós temos muitas explorações Também, Jot Mas temos aqui também A nossa casinha Sim Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Se vocês estão gostando Dessa série Não esquece de arrebentar Gente, no próximo episódio No próximo sábado Nós vamos trazer mineração Então, Liz Vocês vão ver que nós vamos estar cheios de picareta Que no offline Nós vamos pegar muitas pedras Pra você montar esse picareta Pra nós estar minerando Sim Picareta de ferro Se achar diamante É, nós temos aqui ferro Se a gente achar diamante Não sei dúvidas Então é só vocês apoiarem a série Pra gente estar fazendo essa mineração E se quiser dar dicas pra gente aí no Minecraft Deixa eu deixar aí os comentários Sim, as dicas de vídeo que vocês querem De episódios aqui nessa série É, o que nós podemos fazer O que tem de interessante nessa versão Como que tem que minerar Até onde Entenderam, gente? Sim Tudo aí embaixo nos comentários Então foi isso, pessoal Tchau Tchau